Iluminação computador ligar, iluminação computador desativar, iluminação equipamentos ligar, iluminação equipamentos desativar, iluminação lateral 20, iluminação lateral 50, iluminação lateral 80, iluminação lateral desativar, iluminação sofá 20, iluminação sofá 50, iluminação sofá 80, iluminação sofá 80, iluminação sofá desativar, iluminação lanche, Michelle, o que está esperando? Traga o lanche para seu marido. Iluminação desativar, vai ficar escuro. Cuidado! Ar-condicionado 20 Ar-condicionado 21 Ar-condicionado 17 Ar-condicionado 16 Stephanie, pegue um cobertor para o seu pai. Ar-condicionado desativar Projetor Sky HD TV Ligando! Projetor! Receiver! TV Sky! Aguarde! Polar Disney Olá, Warner! Olá, Warner! E você pode botar três fotos Veja só com você Olá, Telecine Atchon Ir, Desce Desce Sobe Rolar, Desce Ok. Sobe. Direita. Esquerda. Sair. Pause. Play. Canal sobe. Controlar equipamento projetor. Controlando projetor. Menu. Desce. Desce. Sobe. Desce. Menu 3D. Menu. Imagem natural. Imagem 1. Imagem natural. Imagem 3D. 3D. Side by Side. 3D. Alto. Controlar equipamento Marans. Controlando. Receber. Ligar. Volume aumentar. Ok. Volume diminuir. Ok. Sky HD TV. PC. Mais. Desativar. 22. 22. Vinte, quinze, direita, rolar esquerda, ok, rolar direita, ok, rolar esquerda devagar, ok, moves, page up, sobe, sobe, pular direita cinco, pular esquerda cinco, procure o gênero 3D, rolar direita devagar, ok, play, pausa, play, pausa, play, pula, desce, volta, desce, sinopse resumida. Exa sinopse, as aventuras de Samy conta a história de uma tartaruga marinha, desde o seu nascimento em 1959 até a sua maturidade em 2009. Em uma jornada de tirar o fôlego, ele viaja pelos oceanos do mundo inteiro e testemunha as consequências do aquecimento global, assim como as principais alterações que a presença do homem está causando em nosso planeta. Stop! Tocar banda Dire Straits Tocando músicas de Jim Strides Stop! Tocar cantora Alcione Tocando músicas de Alcione Stop! Tocar cantor Chico Buarque Tocando músicas de Chico Buarque Stop! Tocar cantora Susan Wong Tocando músicas de Susan Wong Stop! Stop! Procure o gênero 3D Procure o gênero romance Procure o gênero drama Procure o gênero suspense Profetor Chico Buarque Uma vez que existem Tocar cantora Estame Subtrata Retalta